Do Inanimato Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o precebo Tevinho Grava Zói Empurrando qualidade Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Não há distante, bem longe de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, nem parou pra pensar em nós Vivinho Gravações Vivinho Gravações Empurrando qualidade Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós E não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou Não quer me ouvir, o gênero agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar E o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou só E eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor é imersidão Pra que falar, se você não quer me ouvir O gênero agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos E a gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar E o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor é imersidão O meu amor é imersidão Quando a chuva passar E o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor é imersidão Sonhando em mais dores Pra apaixonar os corações Doutora é te ver e não poder Te falar uma cidade É que eu te odeio Mas também sinto saudade E você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar a sua vontade E você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Tortura é te ver e não poder Te falar uma As saudades É que eu te odeio É que eu te odeio Mas também sinto saudade E você não foi homem E você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar a sua vontade E você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sonho animado Sonho animado Sonho animado Você já foi De azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima Abaixo E não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito E um detalhe Nos capôs do seu olho Ela cismou com um contato Diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau da intimidade Se o nada a ver Se o nada vê tem medo Nada a ver Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder E aí não tem o que fazer E um detalhe E um detalhe nos capôs do seu olho Ela cismou com um contato Diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau da intimidade Se o nada vê tem medo Nada a ver Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder E aí não tem o que fazer Manda oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau da intimidade De provar o que você vale Ou de me perder Manda oi aí pra eu ver Manda oi aí Manda oi aí Música 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 Sonhando e matou Música Música Nós dois precisamos conversar Sente aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Que se você quiser voltar Você foi meu primeiro erro Nós dois precisamos conversar Sente aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Música